E aí, pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a JuGamer, e hoje eu tô no Pig, eu tô aqui com a minha mãe. Oi, e ela vai gravar 5 ou 6 vídeos comigo. 5 ou 6 vídeos com ela. E eu tô cantando, mentira, eu tô ouvindo música. E ela tá ouvindo música e tá dançando e fazendo canto. Vai dar ruim. Eu tô querendo. Ou, será que não? Eu tô ouvindo música daqui. Calma. Vou aumentar. Não. Eu bugo demais, tá tirado. Que jogo é esse? Eu falo, é Pig, mulher. Mulher que é a minha mãe. Né? Né? Se bater com a tua mão. Meu Deus. Calma. E o que? Ela roda assim, da pinteira pra ficar comigo. Tem de tudinho? Que eu sou o seu esquema preferido. Calma. O que você tem que fazer no Pig? Escapar só. De quem? Da Pig. A Pig é o quê? É um porco. É o Peppa Pig, né? Um porco faz como? Oink. Um porco. Meu Deus. Oink. Calma. Nossa, eu coisei o coiso. Você é hacker? Sou. Quer ver? Usando hack. Olha. Ó, vou pegar a chave que tá aqui. Cara, isso não pague. Calma. Ela tá roubando. Eu sou. Hackei! Ah, não. Por que quando eu jogava você não me ensinava isso? Porque você não jogava. Eu jogava Ronald. Ronald? Eu não sabia jogar Ronald. Ainda não sei. É a mesma coisa, velho. Não é não. Gente, é a mesma coisa, né? Comenta aí. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele é um palhaço. Ela é um porco. Como um porco faz? Oink. Ah, não. Meu Deus. Por que que todo mundo fica subindo nessa estrada igual a você? Roda a cidade inteira, fica comigo. O quê? Eu sou o seu esquema preferido. Coloca nos comentários, gente. Eu sou o seu esquema preferido. Mentira. Meu Deus. Você não tá vendo que precisa de uma tábua, minha filha? Sim, mas eu não quero uma tábua. Minha filha, não é assim que funciona. Ah, não. Viu, minha filha? Tem uma parede. Tem regras. Ela roda assim. É, mas dá pra bugar? Puxa. Calma. Eu sou o seu esquema preferido. É. Eu sou. Ó. É. É? É. Né? Ela tá dançando agora, neste exato momento. A pique não dá coisa de pegar todo mundo. Que bonita. Dá. Por que o olho da pique tá apagado? Por quê? Porque ela é a pique. E como a pique faz? Eu não sei. Calma. Eu vou espirrar. Ah, não. Puxa. Saúde. Eu não vou mais. Você pisou antes de pôr uma tábua. Era pra você ter caído. Eita. O jogo tá roubando. Uhum. E aí você não vai fazer nada. É. Se derrubar. Ah, não. Filha. Fala, eu rompei. Oxi. O que é essa pessoa? Oi. Não sei. Meu Deus. Por quê? Eu tô ouvindo música daqui, gente. Tem uma mensagem no chat. Que legal. Você não vai ver. Ela tá ignorando vocês. Meu Deus. Cadê o coisa do coisa coisada? Mas você viu coisa aqui? Aquele coisa de coisa, essa coisa aqui, ó. Por que tá de noite vocês, crianças, que estão na rua? Por quê? Porque nós quer... Viu? Eu sou uma responsável. Ela tá de noite e eu tô aqui com ela. Ela não fica de noite sozinha. Eu fiz. Ah, não. Eu tô quieta. O que é isso? Eu fiz. Uma arma. É uma arma. Não isso que você colocou lá. Sim, é uma arma. E o que é isso? Agora. K-Code. O que é isso? É uma placa com K. É um código, mãe. Ah. K-Code. Ah, não. Tô quieta. Nossa, você tá me chamando de burra. Não. Mentalmente, eu ouvi. Meu Deus. Vocês ouviram, não? Ah, não, véi. Pede desculpa. Meu Deus. Não, eu tô magoada, real. Pede desculpa. Oxi. Quando que eu te chamo de burra? Você não vai falar desculpa. Desculpa. Viu como você tinha me chamado? Oxi. Treta mesmo, gente. Meu Deus. Não lembro de ter te chamado de burra. Foi mentalmente. Eu não te amei de burra. Nem mentalmente. Ah, não tem graça, porque você só rola. Hum, não. Olha que bonito. Oi, Pig. A Pig tá de cara com a parede. Posso te ajudar? Não. Nossa. Pode. Não, não, não pode. Não pode. Por gente. Você tá gritando no ouvido dos inscritos. É. Olha, você que é inscrito, muito obrigada. E você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito, ajuda nós a bater 2K. É, porque sim. Porque aí eu vou chorar em live. Aí eu vou chorar em live. Obrigada, pessoa que ajudou nós a bater 2K. É. Ah, não. Por quê? Porque a gente agradece. Ah, a gente agradece mesmo. Só agradece demais. Oh, tem pisca-pisca lá do outro lado, velho. Isso é um circo? É, mãe. Nossa, que legal. Mãe, tem um circozinho lá. Olha aqui. Então é só lá que é um circo? E o resto? Não. Arminha de... Ah, pode ser um parque. Esse negócio aqui. Gente, a Júlia já foi em circo. Já? Vocês já foram em circo? Deixa aí nos comentários. É legal falar isso. Deixa aí nos comentários. Me deixa o like. Vocês gostam do circo? Vocês têm medo de me ajudar? Eu não gosto de falar pra deixar nos comentários. Por quê? Geraldo deixa no vácuo. Ah, não. Não, Geraldo deixa no vácuo. Para de pucar, velho. Eu não. Você passou por debaixo da tenda. A Pig faz isso também? Não. E por que ela tava tentando? Tá aqui. Não, não sei. Ah, não. Mas a Pig tá devagar ainda aí. Ai. Eu também, ah, não. Eu acho que cair lá de cima devia acontecer alguma coisa. Tipo quebrar a terra. E ela roda assim, Dani. Já acabou, filha. Eu sei. É legal. Calma. Olha aí, que mentira. Quem é que faz isso? He he. Ah, não. Não, não. Que viagem é essa, meu irmão? He he. Ah, não. Ah, não. Tô gada. Vamos deixar a Pig pegar pra ela ficar feliz. Ela pegou um montão de gente. J.H. Gabriela. Oi, Gabriela. Oi, Ben. Oi, Ben. Oi, Ben. Ben. Por que? Porque a Pig mudou de quantia. Ih, morreu. Ah, chama. E morreu. Bate o martelo, meu filho. Se você bater o martelo, pega nela. Ah, não, mãe. Ela tacava, velho. Não dá pra tacar? Não, mãe. Ai, que jurosado. Tem que encostar na pessoa pra matar. Uai, que lerdeza. Que eu rio, rio. Sou uma risada. Calma. Sua animação te faz correr mais rápido que as outras? Ah, não. E pra que que você pagou isso tudo numa animação assim? Porque ela é bonita. E essa nem é animação, mãe. É a animação do jogo. Ah. Meu Deus. Mas você não pode usar a animação que você quiser. Ah, não. Nesse jogo, não. Jogo chato. Não, oxi. Não, não, catar. Calma. Eu gosto de mão de joréu, sabia? Aham. Você gosta? Aham. Então vamos cantar aí. Mão de joréu, é mão de joréu. Você não sabe. Eu não decorei. Meu Deus. Eu preciso decorar pra falar isso. É muito difícil. Estão falando que a porta tá aberta. Não. A porta tá aberta. Olha o som mais gringa aqui. Ah, não. Eu tirei 10 em inglês. Escapa. Ela falou que o gamer escapa. A porta tá aberta. Mentira. Que falou isso tudo. Só em quatro. Olha. Sim, mãe. É inglês. Ó. A porta tá aberta aqui. Foi isso que eu entendi. Acabou? Então, gente. Ah, não. É isso mesmo. Tchau, gente. O que ele disse agora? Não sei. Eu pulei, né? Aí ele falou, bom. Olha, ele também sou gringa. Um cheiro pra vocês. Quem tomou banho. Quem tomou banho. Um abraço. Ah, não. Mas não pode dar abraço. Tchau. De longe. De longe. É. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito o like. Ativa o sininho das notificações. E comenta os jogos e desafios. Seu gente jogar. Esse foi o vídeo de hoje. Fui. Fui.